Tá tudo bem, tudo bem, tá tudo bem Vamos ver se tudo tá bem, bem 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 Eu tô com a missão, tô bem aqui pra mim, não tem um sâmpone, já vem pra dor Vou aí, eu não vou falar de uma missão, que de igual de vida, ta foda, eu te vou assim Eu tô com o seu filho, já vou lá, já vai A minha é salada, a minha é malada Amém. 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 Amém.